Hoje o sol ainda não aparecer E um vazio nesse triste peito meu Foi preciso te perder pra aceitar Que fui errado, magoei seu coração Na solidão eu acordei Sem você comigo Aqui do meu lado Perto de mim Fala pra mim que ainda me quer Que também sente a minha falta Que vai me perdoar E vamos sair pra algum lugar Não, não diga nada Me dá um beijo Vou te provar de vez Que não é só paixão Que ainda existe amor Luciano Melo É pra você se apaixonar Hoje o sol ainda não aparecer E um vazio nesse triste peito meu Foi preciso te perder pra aceitar Que fui errado, magoei seu coração Na solidão Na solidão eu acordei Sem você comigo Aqui do meu lado Perto de mim Perto de mim Fala pra mim que ainda me quer Que também sente a minha falta Que vai me perdoar E vamos sair pra algum lugar E vamos sair pra algum lugar Não, não diga nada Me dá um beijo Vou te provar de vez Que não é só paixão Que ainda existe amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje o sol ainda não aparecer Hoje o sol ainda não aparecer